Restauração por Stephen Kahn Capítulo 3 Os Princípios da Restauração Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Assim lemos em João, capítulo 1, versos 12 e 16. Em Isaías, capítulo 53, versículos 10 e 11, lemos Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Também lemos em Efésios, capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E ainda um último texto. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Isto encontramos em Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25 Vamos buscar ao Senhor em oração Querido Pai Celestial, agradecemos-te porque tu nos capacitaste por meio do sangue do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, e pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para nós, para vir à tua presença. Nossa oração é para que se houver algum véu ainda colocado sobre o nosso coração, que tu o removas. Oramos para que possamos contemplar a glória do Senhor com o rosto descoberto, para que possamos ser transformados de glória em glória, conforme a tua imagem pelo Senhor o Espírito. Assim, Senhor, oferecemos a tua palavra de volta em tuas mãos, e te pedimos que a abençoe. Abra e a dê a nós, para que possa ser vida e espírito, e a ti toda glória, no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Estivemos considerando diante do Senhor a obra de Deus para a restauração. Cremos que a obra de Deus hoje, como tem sido por muito tempo, é uma obra de restauração, e por restauração, queremos dizer mais do que restaurar algo que foi perdido. Mas a restauração está sempre ligada ao propósito eterno de Deus. Na eternidade passada, antes da fundação do mundo, Deus propôs um propósito nele mesmo, e desde então, Deus está trabalhando na direção desse propósito. E Deus nunca cessa de trabalhar até que esse propósito seja plenamente restaurado. Por isso, cremos que a natureza da obra de Deus hoje é a obra de restauração. Agora, gostaria de considerar os princípios da restauração. Nosso Deus é um Deus de princípios. Ele geralmente opera de acordo com os princípios que estabeleceu para Ele mesmo. Mas certamente sabemos que Deus é maior que seus princípios. Algumas vezes, para nossa surpresa, Ele pode não operar de acordo com os princípios que entendemos. No entanto, em tempos de normalidade, Deus opera de acordo com os princípios que Ele estabeleceu. No Salmo 103, verso 7, é dito. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Os filhos de Israel conheciam apenas os atos de Deus, os atos isolados e individuais de Deus. Mas a Moisés foi dado o entendimento dos caminhos de Deus, o que simplesmente significa os princípios de Deus. Porque Moisés conhecia os caminhos de Deus e os seus princípios de atuação, então ele podia algumas vezes até prever o que Deus iria fazer. E por isso estava capacitado para cooperar plenamente com Deus. Assim, cremos que é muito importante para nós conhecermos os princípios da restauração. Porque ao conhecê-los, podemos estar capacitados para cooperar melhor com Deus. Esses princípios da restauração não são teorias, são princípios funcionais. Eles são vivos e muito práticos. Em outras palavras, esses princípios, conforme encontramos na palavra de Deus, são operados na vida do povo escolhido de Deus. E por meio desses vasos, ele trará sua obra de restauração. Meditemos acerca da graça. O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar é a graça. A graça é uma das características de Deus, é o seu atributo. Nosso Deus é um Deus de graça. Você se lembra de quando Moisés foi ao Senhor e disse, Senhor, mostra-me a tua glória? E o Senhor disse, ninguém pode ver a minha face e viver, mas tu és privilegiado para ver as minhas costas. E Deus mandou que Moisés se colocasse na rocha e disse, Esconderei a ti na fenda da rocha até que eu passe, e então o deixarei ver as minhas costas. Leia em Êxodo capítulo 38, versículo 18 ao 23. Quando a glória do Senhor passou, Moisés ouviu uma declaração. Deus se declarou a Moisés como ele é, o Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e gracioso. Conforme Êxodo capítulo 34, versículo 6. Nosso Deus é um Deus gracioso. Ele é misericordioso e gracioso. No Novo Testamento o encontramos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Conforme João capítulo 1, versículo 14. Quando nosso Senhor Jesus estava na terra, era cheio de graça e de verdade. E de sua plenitude recebemos graça sobre graça. O que é graça? Todos nós sabemos que graça é favor e merecido. A graça é soberana. Deus é o doador da graça. A graça não depende do que somos ou quem somos. A graça depende completamente de Deus. A graça é dada gratuitamente. E a graça é dada amplamente. A graça vem de Deus. Em amor, Deus propôs e criou o homem. Mas nós, pecamos, rebelamos-nos contra Deus, desprezamos seu amor e perdemos nosso direito de primogenitura. Do que diz respeito a nós, não temos absolutamente nenhum direito da parte de Deus. Não podemos reivindicar nada de Deus, porque perdemos nossa primogenitura. Somos como aquele filho pródigo a quem foi dada sua porção de herança, mas ele a desperdiçou toda. Quando caiu em si e desejou retornar à casa de seu pai, sabia muito bem que não tinha nenhum direito de reivindicar algo de seu pai. A única coisa que poderia pensar era que talvez pudesse voltar e se tornar um servo assalariado. Esta era a sua lógica e era muito razoável. Mas graças a Deus, quando ele voltou para casa, para sua total surpresa, descobriu que seu pai não apenas o perdoou, mas ainda o tomou como seu filho amado. Isso é graça. Assim, desde o princípio até o final de nossa vida com o Senhor, é uma questão de graça. A graça não apenas salva, mas também restaura. Se voltarmos na história, veremos que no Jardim do Éden, Adão foi criado à imagem de Deus e foi dado a ele o domínio sobre as aves dos céus, os animais da terra e os peixes do mar. Mas ele perdeu tudo. Depois de ter pecado contra Deus e se rebelado contra a palavra de Deus, ele que fora criado à imagem de Deus perdeu aquela imagem. Ele, a quem foi dado domínio sobre todas as coisas que Deus criara, perdeu esse domínio e se escondeu de Deus entre as árvores. Então Deus veio ao jardim e chamou pelo seu nome. Deus veio para restaurá-lo. Por um lado, Deus o encontrou e o julgou, mas por outro, fez uma maravilhosa provisão para restaurar de volta o homem para si mesmo. Isso é graça. No tempo do dilúvio, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Favor é graça. Em outras palavras, naquele tempo, todas as pessoas tinham se rebelado e pecado contra Deus. E havia violência e corrupção em todo lugar. E Deus disse que o tempo havia chegado em que ele destruiria todas as coisas que tinha feito. Ele se arrependeu do que fez, mas Noé encontrou favor aos olhos de Deus. A graça não apenas guardou Noé e sua família por meio do dilúvio, mas pela graça ele foi capaz de receber a nova terra como uma herança. Depois que os homens se multiplicaram, eles se uniram e edificaram uma torre para magnificar seu próprio nome. Mas Deus veio e confundiu suas línguas, e eles foram espalhados por todo o mundo. Mas mesmo depois de serem espalhados, não mudaram. Eles foram espalhados, mas não adoraram a Deus. Começaram a adorar ídolos. O mundo todo se tornou idólatra. A família a qual Abraão pertencia não era exceção. Quando Josué introduziu os filhos de Israel na terra de Canaã, relatou-lhe sua história passada. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da lei do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da lei do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Assim lemos em Josué, capítulo 24, verso 3. Deus tomou a iniciativa de tirar Abraão para fora de Ur da Caldeia e o conduzir à terra prometida. Em outras palavras, não foi algo que Abraão fez, mas foi Deus quem tomou a iniciativa. A graça iniciou toda a vida de Abraão, o pai da fé. Isso é graça. Foi pela graça que os filhos de Israel foram libertos da escravidão do Egito. Não foi porque o povo era bom, mas porque Deus ouviu o clamor deles. Deus foi compassivo com eles e relembrou sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Assim, mais uma vez, Deus tomou a iniciativa para libertar os filhos de Israel da escravidão. Ele envia Moisés ao Egito para libertá-los. Foi a pura graça de Deus. Depois de libertar os filhos de Israel do Egito, fez uma aliança com eles. Colocou-os sob a lei, mas durante os quarenta anos que estiveram no deserto, provocaram a Jeová e não creram em Deus. E toda aquela geração não pôde entrar na terra prometida. Finalmente, os filhos de Israel entraram em Canaã. Mas não foi porque eram justos de acordo com a lei. Na realidade, violaram todos os mandamentos. Mas foi sob outra aliança que entraram. Quando eles estavam na planície de Moab, do outro lado do rio Jordão, Deus fez uma nova aliança com eles. A aliança da misericórdia, da lei e da misericórdia. Não foi sob a lei que eles entraram. Mais uma vez, foi a graça de Deus. Depois de entrarem na terra prometida, por quatrocentos e cinquenta anos, estiveram sob os juízes. Eles não possuíram plenamente a sua possessão. Eles não entraram plenamente em tudo que Deus prometera a eles. Foi por causa da incredulidade deles e de suas abominações. E Deus levantou, juiz após juiz, tentando revivê-los, restaurá-los, recuperá-los. Quando o juiz estava vivo, eles pareciam servir a Deus. Mas quando o juiz morria, deixavam a Deus novamente. Quando você chega ao fim do livro de juízes, constata que a condição deles realmente se tornou pior e pior. Mesmo quando os juízes estavam vivos, eles não serviam ao Senhor com todo o seu coração. Eles nunca possuíram sua possessão. Eles nunca possuíram plenamente o que Deus tinha prometido aos seus pais. Aqui, novamente, a graça começa a trabalhar. Canaã era uma terra de leite e mel. Era uma terra sob a vigilância constante de Deus. Era uma terra abençoada. Mas no tempo dos juízes, havia fome na terra, porque o povo não seguia o Senhor. Havia uma maldição sobre aquela terra. E naquela terra, havia um homem chamado Elimeleque. Seu nome significa, meu Deus é rei. Mas em vez de se arrepender e se voltar a Deus, esse homem deixou Canaã e foi a Moabe. No entanto, mesmo com esse tipo de erro, a graça começa a funcionar. Foi quando ele estava viajando na terra estrangeira que Deus apresenta a Ruth. Ela era uma mulher moabita e, de acordo com a lei e ao povo de Moabe, até mesmo a décima geração não era permitido entrar na congregação dos filhos de Israel. Em outras palavras, os moabitas foram excluídos para sempre da comunidade de Deus. Contudo, Ruth, uma mulher moabita, foi levada a se relacionar com Israel quando este estava em erro. Isso foi graça. E você conhece a história de Ruth, como ela voltou com Noemi e finalmente se casou com Moaz. E daquele casamento veio Davi, o homem segundo o próprio coração de Deus. E por meio dele, o reino foi estabelecido. No tempo de Davi e Salomão, os filhos de Israel possuíram plenamente sua possessão. Isso é graça. Mesmo depois que os filhos de Israel foram levados cativos para a Babilônia por causa de sua infidelidade a Deus, ele enviou seus profetas a eles muitas e muitas vezes, tentando restaurá-los e recuperá-los. Mas eles não ouviram esses profetas. Finalmente, Judá foi completamente levado cativo para a Babilônia. Mas depois de 70 anos de cativeiro babilônico, a graça começou a trabalhar. Deus tocou o coração de Ciro, um rei gentil que não conhecia Deus. Contudo, Deus tocou seu coração para editar um decreto permitindo que os filhos de Israel voltassem a Jerusalém para reconstruir a casa de Deus. Isso foi graça. Em todo o Antigo Testamento, descobrimos que sempre que Deus opera, Ele opera sob o princípio da graça. Não apenas no início de tudo, mas na restauração, na recuperação de todas as coisas. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos isso mais claramente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. E quando Cristo Jesus veio a este mundo, era cheio de graça e de verdade. É da sua plenitude que recebemos graça sobre graça. Nosso Senhor Jesus não apenas dispensa graça a nós, mas Ele é a graça de Deus. E nós recebemos dele graça sobre graça. Muito embora não tenhamos nenhum direito da parte dele, não podemos reivindicar nada de Deus. Mas graças a Deus, Sua graça veio sobre nós por meio de Cristo Jesus. A graça não apenas nos salva, mas continua a operar em nós, até que o que Deus propôs desde o princípio, seja plenamente realizado em nossa vida. Não apenas individualmente, mas juntos. Tudo isso é a graça de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, sou o que sou pela graça de Deus. Quando vamos a Deus, a primeira coisa que precisamos lembrar é que tudo é de graça. Todas as epístolas de Paulo começam com graça. Graça a voz e paz. E toda epístola termina com graça. A graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Ele é uma pessoa que sabe o que é a graça. Se você olha para a vida do apóstolo Paulo, descobre que ele era uma pessoa que a princípio não conhecia a graça. Ele era um fariseu de fariseus. Tudo que ele conhecia era a lei, a justiça de acordo com a lei. Ele desprezava a graça de Deus em Cristo Jesus. Ele até mesmo se opunha a ela e perseguia as pessoas que recebiam a graça de Deus. Esta era a situação do homem Saulo. Ele era um homem orgulhoso. Ele pensava que poderia fazê-lo. Ele não precisava da graça de Deus. Ele pensava que merecia todas as coisas. Ele podia realizar tudo por si mesmo. Mas graças a Deus, na estrada de Damasco, o Senhor Jesus apareceu a ele e disse Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalstrares contra os aguilhões. Veja em Atos capítulo 26, versículo 14 e 15. E imediatamente Saulo compreendeu e captulou a Cristo. Ele recebeu a graça de Deus em Cristo Jesus. Daquele dia em diante, penso que provavelmente não houve ninguém entre o povo de Deus que entendesse a graça de Deus mais do que esse homem. Em 2 Coríntios capítulo 12, vemos que ele recebeu tamanhas visões e revelações. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas que as pessoas nunca tinham ouvido e as quais não podia nem mencionar. Ele foi arrebatado ao paraíso e por causa da grandeza de suas visões e revelações, Deus permitiu um espinho, um mensageiro de Satanás em sua carne. E você se lembra de como ele pediu ao Senhor três vezes para remover aquele espinho? Ele tinha toda razão de pedir isso, porque era um mensageiro de Deus e estava viajando e pregando o Evangelho. A salvação de Deus, o poder da salvação. Contudo, estava em fraqueza. Nem mesmo era um bom exemplo do que pregava. Assim, por causa de Deus, pode ser que não para si mesmo, pediu-lhe para remover aquele espinho. E a resposta foi, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E sabendo disso, Paulo disse, mais me gloriarei nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A razão de não conhecermos a graça é porque somos muito fortes. Somos muito orgulhosos de nós mesmos. Precisamos ser pessoas que conhecem a si mesmas, que sabem que em si mesmas não há nenhum bem, que em si mesmas não há força, não há nada em nós mesmos. E se chegamos até aqui, entenderemos que todas as coisas são pela graça. Quando estamos no comando, quando estamos operando, Deus está de lado. Podemos ser capazes de construir um reino, mas não podemos construir a casa de Deus. Podemos construir a torre de Babel, mas não podemos construir a casa de Deus. A menos que entendamos que somos fracos, que não há nada em nós, falidos no nosso espírito. Como disse um irmão, a graça não pode operar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados são aqueles que são falidos, pessoas que não têm confiança em si mesmas. Isto é, em sua carne. É nesse ponto que a graça começa a operar. E quando a graça opera, a restauração está a caminho. Algumas vezes nos admiramos porque Deus não faz a obra de restauração. Você sabe por quê? É por causa de você. Se você se humilha diante dele, em vez de tentar fazer a obra de restauração, Então ele a fará pela graça, porque tudo que Deus faz é de acordo com o princípio da graça. Especialmente na obra de restauração, quando chegamos aos últimos dias, Sabemos que Deus está fazendo a obra de restauração e estamos tão ansiosos para ajudá-lo. Mas ao ajudá-lo, nós o atrasamos. Por isso, ponha-se de lado. Não seja tão ambicioso. Não seja poderoso. Esteja em fraqueza e deixe a graça de Deus assumir. E você descobrirá que ele terminará a obra de restauração em você. Este é o primeiro princípio. Prossegamos em nossa consideração a ver a dor de parto. O segundo princípio é a dor de parto. Se não houver dor de parto, não há nascimento. Se não houver dor de parto, não há restauração. Isso é muito básico. O princípio básico no universo. Em Gênesis capítulo 1, depois de Deus criar os céus e a terra, e esta se tornar vazia e em ruína, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Toda a terra estava coberta de água ou gelo. Provavelmente, este foi o tempo em que a terra entrou na era do gelo. Ela era fria e desolada. Tudo estava em ruína. E o Espírito de Deus estava chocando a terra. Ele estava concedendo sua vida, seu calor, a frieza por toda parte, para que a terra voltasse a ser um lugar habitável. Esta é a dor de parto do amor de Deus. Deus sofreu dores de parto por esta terra em ruína. E de suas dores, a terra foi restaurada para ser habitável. Atentemos ao Jardim do Éden. O mesmo aconteceu com o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, esconderam-se de Deus. Isso é um tanto compreensível, especialmente se você tem filhos. Sempre que algum filho fez alguma coisa que seja contra a sua vontade, certamente ele o sabe. Quando você chega em casa, aquele filho se esconderá de você. Isso é muito natural. E quando a mãe chega em casa e não encontra o filho, imediatamente começa uma angústia dentro dela. E ela procura em todos os quartos e chama pelo nome do filho. Em outras palavras, aquela mãe tem dores e espera restaurar aquela comunhão, aquele amor pelo filho. Algumas vezes, mesmo quando a mãe vai atrás do filho, ele pode estar muito relutante para voltar. É estranho. Não é aquele contra quem pecou. É aquele que peca, que parece estar muito relutante de se reconciliar. Foi Deus que veio para encontrar Adão. Ele chamou por seu nome. Ele tentou restaurá-lo de volta para si mesmo. Mais uma vez, Deus teve dores de parto. Meditemos no caso de Abraão. Então há o caso de Abraão. A oração sofredora de Abraão realmente expressa a dor de parto de Deus. O clamor, o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até o céu. E Deus ainda quis vir e fazer um julgamento final. Em outras palavras, Deus estava muito relutante em fazê-lo. Ele poderia fazer chover em chofre dos céus e queimar as cidades. Mas ele não o fez. Ele veio até aqui. E não veio apenas para verificar pela última vez. Mas penso que ele provavelmente veio para ver Abraão. Ele sabia que havia um homem que entendeu o seu sofrimento. Deus veio a Abraão e este cuidou dele e o serviu. Abraão se levantou e alimentou Deus e dois anjos. E depois que terminaram de comer, foram embora e não disseram nada. Mas Abraão amou tanto o Senhor que ele não pôde deixar o Senhor apenas ir. Ele disse, Abraão entendeu o coração de Deus e começou a sofrer em oração. E Deus restaurou Ló. Demos atenção também a Moisés. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Os filhos de Israel pecaram contra Deus e Deus ia eliminá-los. Mas Moisés conhecia o coração de Deus. Ele sabia que Deus não queria fazê-lo. Por isso, teve dores de parto e intercessão, a ponto de desejar ter seu nome riscado do livro da vida, se Deus não os perdoasse. E certamente Deus os perdoou. Porque isso era o que Deus queria fazer. Em outras palavras, todas essas pessoas que têm dores de parto estão apenas expressando o sofrimento que há no próprio coração de Deus. Consideremos também a ocasião dos juízes. Os filhos de Israel estavam na terra prometida, sob os juízes. Mas a condição deles se tornava cada vez pior. Se você ler os últimos capítulos do livro de juízes, verá que a situação dos filhos de Israel não poderia ser pior. Era muito, muito ruim. Mesmo a vida dos juízes era questionável, como sanção. No tempo de Eli, o último dos juízes, a visão de Deus era rara e a palavra de Deus não era frequente. Em outras palavras, a condição espiritual dos filhos de Israel naquele tempo era tão ruim, que Deus não podia falar com eles, nem podia aparecer a eles. E se Deus não podia falar ao seu próprio povo, a quem ele poderia falar? Se Deus não podia aparecer ao seu próprio povo, a quem ele poderia aparecer? Em outras palavras, Deus estava completamente fechado e silencioso. Por isso, Deus reagiu graciosamente. Consideremos a situação de Ana. Você precisa sentir as dores no coração de Deus. Suponha que seu filho se recuse a falar com você e se recuse a ouvi-lo. Você se vê forçado a uma situação que não pode, nem ao menos, falar com seu filho. Que angústia se acumularia no seu coração? É a mesma coisa com Deus. Se eu pudesse apresentar isso de forma humana, havia uma angústia tal dentro do coração de Deus. Havia um amor e uma dor tal dentro do seu coração. que ele tinha de fazer alguma coisa. E ele encontrou um vaso. Ana. O próprio nome Ana significa graça. E essa mulher de nome Ana, que é graça, era a esposa amada de Eucana. E Deus ainda fechou seu ventre. Hoje isso não é uma grande coisa. Mas naqueles dias, especialmente entre o povo escolhido de Deus, era algo muito, muito grande. De acordo com a palavra de Deus, uma mulher que é abençoada por Deus dará muitos filhos. E se a mulher é amaldiçoada por Deus, então ela não terá filhos. Por isso é um sinal de ser amaldiçoada por Deus. Ana era uma mulher devota. Alguém que temia a Deus e o amava. Contudo, de forma estranha, Deus fechou seu ventre. E que vergonha, que reprovação tinha de carregar em sua vida. Muitas e muitas vezes, quando iam a Siló para adorar ao Senhor, ela orava e pedia ao Senhor para remover a sua vergonha, porque as pessoas não podiam entender. As pessoas diziam, bem, ela deve ter pecado secretamente, e essa é a razão de ela estar sob maldição. Ana orou e orou, mas Deus não respondeu sua oração, porque Ele a estava levando a sentir a necessidade de Deus, em vez de somente sua própria necessidade. Ela estava orando por um filho para a sua necessidade. Mas Deus, propositalmente, retardou a resposta, até um dia que ela fez um voto diante de Deus e disse, Deus, se tu me deres um filho, este filho será para ti. Em outras palavras, Deus usou Ana como um vaso de suas dores para trazer Samuel. Assim, mais uma vez, a dor de parto é um princípio básico para a restauração. Demos atenção ainda a Daniel. Mais uma vez, foi por meio da dolorosa oração de Daniel, que a promessa de Deus em relação aos filhos de Israel foi realizada. Algumas vezes, quando lemos a palavra de Deus e encontramos certas promessas ali, nossa atitude é apenas de sentar e dizer, graças a Deus que existe tal promessa. Assim, apenas esperamos que aquela promessa seja cumprida. Pensamos que as promessas de Deus serão cumpridas mecânica e automaticamente. Mas essa não é a forma de Deus, porque Ele é um Deus vivo. Tudo sobre Deus é vivo. Mesmo as suas promessas são vivas. Em outras palavras, quando você descobrir uma promessa de Deus, não sente e passivamente espere por ela. Mas você precisa se levantar e ativamente orar por ela. Daniel leu no livro de Jeremias que os setenta anos estavam quase acabando. Era o primeiro ano do rei Dário e em dois anos os setenta anos seriam cumpridos. Ele não se sentou apenas e disse, graças a Deus, somente mais dois anos. Se ele tivesse feito isso, com certeza Deus manteria a sua promessa, mas teria de levantar outra pessoa para ter as dores de parto. Assim, por meio das dores de Daniel, Deus realizou sua promessa para os filhos de Israel. Ainda resta nos considerar a maior de todas as dores de parto, o Filho Unigênito de Deus. Quando você chega ao Novo Testamento, penso que esse princípio das dores de parto é demonstrado com perfeição. Ali você vê o amor de Deus não poupando o seu Filho Unigênito. Não podemos entender a dor no coração de Deus. Ela deve ser tremenda para que ele desejasse abrir mão de seu Filho Unigênito, em quem seu amor está centrado. Isaías 53 é um capítulo muito maravilhoso. Ele fala da obra redentora de nosso Senhor Jesus. No verso 10 é dito, Ao Senhor agradou moê-lo. Todos nós sabemos que, muito embora exteriormente tenha sido o homem quem crucificou a Cristo, foi sob a instigação de Satanás que o homem fez essa obra. das nove às doze horas, às três primeiras horas de nosso Senhor na cruz, foi o homem que escarneceu dele. Foi o homem que riu dele, dizendo, Tu estás acabado. Mas nosso Senhor ainda estava em comunhão com seu Pai, e isso deu a ele força para suportar todo o escárnio, todo o desprezo e o sofrimento. Mas das doze às três horas, o sol se escondeu. Todo o universo pareceu esconder sua face, porque naquele momento o Pai moeu, partiu seu Filho amado. Foi durante aquele tempo que ele, que não conhecia o pecado, foi feito pecado por nós. E porque ele foi a oferta do pecado, Deus o crucificou. Você conhece a angústia, a dor no coração de nosso Senhor Jesus, quando clamou, Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Mas daquela dor de sua alma, ele pôde ver a semente. A igreja nasceu da dor da alma de nosso Senhor Jesus. Do seu lado saiu sangue e água. É com o sangue e a água que saiu do seu lado, que Deus formou a mulher, a noiva, a igreja. Se não há dor de parto, não pode haver nascimento. Vislumbremos o exemplo atual de dores de parto, a igreja. Essa mesma dor veio sobre os cento e vinte crentes. Eles se reuniram naquele cenáculo por dez dias, em concordância, e a Bíblia diz que eles se entregaram à oração. O Senhor disse, Voltem a Jerusalém e esperem pela promessa do Pai. O poder do alto virá sobre vocês e então serão as minhas testemunhas. Eles não apenas voltaram e ficaram no cenáculo e esperaram passivamente pela promessa do Pai que viria sobre eles. Em vez disso, entregaram-se à oração. E creio que esses crentes estavam orando dolorosamente. Eles realmente sofriam diante de Deus. E dessa dolorosa oração, o dia de Pentecostes veio e a igreja foi formada. Sempre que uma igreja venha a existir, ela tem de vir por meio do nascimento. As pessoas hoje tentam organizar a igreja, mas a igreja é algo que você não pode organizar. Você pode organizar uma instituição. Uma igreja tem de nascer. Não é porque apenas juntamos algumas pessoas, apontamos entre nós mesmos uns poucos anciãos e uns poucos diáconos que então podemos dizer que temos a igreja do Novo Testamento. Isso não funciona dessa forma. Uma igreja precisa vir por meio de dores. Onde você vive, Deus pôs um encargo para o seu testemunho no coração de alguns e estes se entregarão à oração. Eles agonizam em oração e dessa oração Deus trará um nascimento. Essa é a forma de a igreja vir a existir em qualquer lugar, em qualquer tempo nesta terra. O apóstolo Paulo disse, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja. Veja em Colossenses capítulo 1 verso 24 Aqui o apóstolo Paulo trabalha pela igreja. Aos gálatas ele disse, Sinto novamente dores de parto por vós até que Cristo seja formado em vós. Da alma em dores de parto do apóstolo que sofria diante de Deus, muitas igrejas foram estabelecidas. Quando você olha para a história da igreja, você constata a mesma coisa muitas e muitas vezes. No final da década de 1920, Deus começou a operar na China por meio de pessoas como o irmão Atmoni e outros. Mas você sabe por que houve tal mover do Espírito Santo de Deus? Foi por causa de duas mulheres inglesas. Elas estavam ali como missionárias, tentando pregar o evangelho aos aldeões. Mas elas entenderam que para a obra de Deus realmente alcançar a China, Deus tinha de levantar alguns homens jovens e intelectuais para que aquela obra fosse feita. Assim, elas se entregaram à oração e foi por meio da oração dessas duas mulheres que o mover de Deus chegou à China. Penso no avivamento de Gales de 1904 a 1905. Um instrumento usado por Deus foi Evan Roberts, um jovem mineiro. Veja a sua oração. Ó Deus, subjugue a igreja e salve o mundo. Esta foi a sua oração em dores. A razão pela qual não vemos a obra de restauração entre o povo de Deus hoje como deveria ser é porque é uma grande falta de pessoas que estejam desejosas de entregarem-se à oração dolorosa. Este é um princípio da restauração e isso nunca pode ser ignorado. Avancemos em nossa consideração e vejamos na revelação. O terceiro princípio da restauração é a revelação. Sempre que Deus faz alguma coisa tem de ser por meio da revelação. Quando você volta para Gênesis quando Deus começou a restaurar a terra no primeiro dia Deus disse faça-se luz e a luz se fez. Tudo tem de começar com a luz a luz celestial com a revelação do alto porque somente a luz pode expor e revelar a verdadeira condição das coisas. Não conhecemos a nós mesmos. Vivemos em uma situação e estamos muito acostumados com ela estamos aclimatados chegamos a ponto de não vermos mais nada precisamos de luz que irá nos expor e revelar a nossa verdadeira condição e quando a luz vem ela não apenas exporá mas matará ela matará aquilo que não é de Deus mas graças a Deus a luz também em cura também edifica esta é a razão porque Paulo orou pelos crentes efésios para que Deus o Pai de nosso Senhor Jesus pudesse dar a eles o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus precisamos de revelação no antigo testamento o Deus da glória teve de aparecer a Abraão ele estava na terra de Ur uma cidade idólatra mas a glória do Senhor apareceu a ele e que contraste a glória de Deus e a vergonha dos ídolos isso conduziu Abraão a sair naquela jornada celestial em direção a cidade edificada com fundamento suponho que a mãe de Moisés tenha dito quando o alimentava que Deus tinha um plano para ele pode ser que Deus quisesse usá-lo para libertar seu próprio povo e de alguma forma isso ficou fixado em sua mente mesmo depois de 40 anos aprendendo todos os ensinamentos do Egito e se tornando um homem poderoso não pôde esquecer o que a sua mãe havia instilado em seu coração ele tentou sair para salvar seu povo e falhou completamente ele teve de fugir para preservar sua vida por 40 anos Deus esteve no deserto desaprendendo o que havia aprendido no Egito de certo modo e ali aprendeu a conhecer a Deus mas aquela obra de libertação não aconteceu até que ele teve a visão o arbusto em chama que não se queimava por quê? porque Deus estava nele foi com base naquela visão que Moisés foi enviado de volta para libertar os filhos de Israel onde não há visão o povo perece o povo se espalha se fazem pedaços cada um segue seu próprio caminho é apenas a revelação a visão a luz de Deus que irá trazer a obra de Deus para a restauração nosso Senhor Jesus certamente é a revelação de Deus como o escritor de Hebreus disse havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho conforme Hebreus capítulo 1 versículos 1 e 2 nosso Senhor Jesus é a revelação de Deus a plena revelação de Deus ele é a luz do mundo e aquele que anda em sua luz não estará em trevas e não tropeçará se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado isto lemos em 1 João capítulo 1 versículo 7 em sua vida quando Paulo dava o seu testemunho resumia tudo em uma palavra não fui desobediente a visão celestial assim na obra de restauração a revelação ou a luz ou a visão ou a palavra que você queira usar é necessária hoje certamente não podemos ter a assim chamada nova revelação porque Cristo é a revelação de Deus tudo que Deus deseja revelar a nós já foi revelado em outras palavras toda ela está na Bíblia Deus falou Deus a revelou e a revelou plena e completamente em seu filho tudo agora está na Bíblia a revelação foi dada não podemos ter nenhuma revelação extra da revelação na palavra de Deus se alguém professa que tem uma nova revelação extra a palavra de Deus é um falso profeta mas nós precisamos ter uma nova revelação no sentido daquilo que Deus já disse na palavra ele falará mais uma vez a nós pelo seu espírito e é a essa revelação que nos referimos temos a palavra de Deus em nossas mãos podemos lê-la mas podemos não vê-la podemos memorizá-la mas podemos não ouvi-la podemos até guardá-la em nosso coração mas podemos não ter o entendimento dela a palavra está lá mas é letra e a letra mata quão frequentemente quando lemos a palavra de Deus descobrimos que somos condenados porque não podemos executá-la estamos longe disso mas quando o Espírito Santo começa a abrir a palavra quando a luz do céu começa a brilhar sobre aquela palavra ela se torna viva poderosa e operativa ela funciona essa é a revelação de que estamos falando a restauração nunca pode ser feita na base da tradição por mais correta que seja essa tradição a restauração tem de ser feita por meio da revelação algumas vezes a primeira geração do povo tem a revelação eles sabem o que estão fazendo e Deus está no meio deles mas a segunda geração recebe o que foi transmitido é a verdade mas não a realidade nela ela não funciona e muito rapidamente é reduzida a um sistema a uma organização precisamos ir ao Senhor e pedir a Ele que nos dê um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus atentemos atentemos novamente a cruz finalmente outro princípio de restauração é a cruz toda obra de Deus para a restauração é uma obra de graça é a graça que dá origem a obra de restauração e quando a graça chega ela causa o sofrimento frequentemente pensamos que a graça é de graça e porque é de graça é barata mas se você conhece a graça descobrirá que embora ela seja de graça é muito cara por quê? porque uma pessoa que realmente recebe ou conhece a graça de Deus a própria graça impelirá o sofrimento é inevitável se você não conhece a graça de Deus pode viver livremente mas uma vez que a graça de Deus chega você está sob um encargo você não pode escapar e tem de sofrer as dores por ela ela é cara então certamente a obra de Deus para a restauração é sempre acompanhada pela revelação Deus tem de revelar precisa ser um conhecimento de primeira mão e para que a graça funcione para que o sofrimento e a revelação sejam realidades deve haver a cruz se pela graça de Deus ele deu a você uma revelação de seu filho de seu propósito da igreja ou qualquer outra então você pensa que a tem porque ele lhe revelou não depois de você ter recebido a luz sem dúvida essa luz o trará a cruz e é apenas por meio da obra da cruz em sua vida que a visão se torna uma vocação de outra forma essa visão que você recebeu pode ou não ser verdadeira mesmo que seja verdadeira ela faz de você um sonhador não serve para nada você pode falar sobre ela mas nunca está nela a cruz é um princípio verdadeiramente básico na obra de restauração o Senhor Jesus disse é preciso negar a si mesmo tomar sua cruz e me seguir de outra forma não funciona a única coisa que se coloca no caminho da restauração é o ego não há inimigo maior do que esse inimigo em você mesmo é o orgulho do ego que rejeita a graça de Deus é o conforto e o bem estar desse ego que não sofrerão é a autopreservação que fecha os olhos para a revelação o ego é o inimigo da obra de Deus para a restauração e não há outra forma de tratar com o ego a não ser a cruz a bíblia não ensina auto aperfeiçoamento ou auto reforma ou auto embelezamento a bíblia ensina a morte do ego precisamos entregar esse ego a cruz e esta é a única salvação esses são alguns dos princípios da restauração e sempre que você encontra esses princípios em ação encontra os sinais da restauração vamos orar querido Pai Celestial parece ser fácil para nós falar sobre esses princípios mas a não ser que teu Espírito Santo traga esses princípios para a nossa vida tudo é sem valor por isso clamamos a ti para que o Senhor pelo teu Espírito Santo possa operar esses princípios em nossa vida tanto individualmente como corporativamente porque queremos que a tua obra de restauração seja feita no nome de nosso Senhor Jesus Amém Amém